Fala galera! Taxado de obsceno, profano, satânico, Imaculada vem causando polêmica e controvérsia. E por conta disso vem também atraindo bastante atenção do público. Afinal de contas, marketing negativo para filme de terror é igual psicologia reversa, não é verdade? Mas será que o longa metragem da Cigna e Sweeney é merecedor mesmo de todos esses elogios? Vem comigo que está começando o horror-ped! Imaculate, Imaculada, era um projeto que estava circulando por Hollywood há mais de uma década. Em 2014, a Cigna e Sweeney, que na ocasião tinha apenas 17 anos, chegou a fazer um teste para o papel da protagonista, mas não passou. E o projeto também não foi adiante. A carreira da Sweeney, por sua vez, decolou. Ela trabalhou com Quentin Tarantino em Era Uma Vez em Hollywood e com a série Euforia do Canal Max, se tornou queridinha do público. Imaculada era um filme que ela sempre quis fazer e em 2023, através da sua produtora 5050 Films, tirou o projeto do limbo. Entrou em contato com o roteirista André Lobo, correu atrás de financiadores, contratou o amigo Michael Mohan para dirigir, eles haviam trabalhado juntos em Observadores do Prime Video e, voilá, o longa-metragem finalmente saiu do papel. Em Imaculada, Cigna e Sweeney interpreta Cecília, uma jovem americana que, após ter sobrevivido a um terrível acidente na infância, acredita que só escapou da morte por intervenção divina e decide se tornar freira com uma maneira de tentar entender qual é o propósito de Deus para sua vida. A moça, então, vai prestar os seus votos num convento no interior da Itália, um lugar que funciona como uma espécie de casa de repouso para freiras e idosas. Não demora muito para que Cecília perceba que o local esconde um segredo sombrio e essa situação se torna ainda mais evidente quando ela recebe a notícia de que está esperando um bebê. Seria a gravidez misteriosa uma dádiva ou uma maldição. Se você já assistiu A Primeira Profecia, tem vídeo aqui no canal, deve ter percebido o quanto a história dos dois filmes é muito, muito similar. Uma avista americana vai prestar votos em convento na Itália e, ao chegar lá, se depara com uma conspiração macabra. A diferença entre os dois longas metragens está no tom como essa história é contada. Enquanto o prólogo do clássico A Profecia trabalha confortavelmente dentro de uma narrativa que já é familiar ao público e conduz a trama pelo terreno do sobrenatural, Imaculada oferece desdobramentos mais plausíveis. Plausíveis não, mais realistas, com muitas aspas, é bom que se diga. Embora ofereça uma premissa mais pé no chão, em comparação com A Primeira Profecia, é preciso certa suspensão da descrença por parte do espectador para que o filme funcione. E é justamente esse pulo do gato, essa ideia fora da curva, que faz do longa metragem uma experiência marcante, sobretudo por conta do seu polêmico final. É notória a influência do horror setentista aqui, período onde o subgênero non-exploitation viveu o seu auge, sobretudo na Itália, onde muita produção transgressora foi realizada. Em entrevistas, o diretor Michael Moran disse que The Devils, Os Demônios, filme de 1971, foi sua principal fonte de inspiração. Já falei sobre The Devils aqui no canal, no quadro dos filmes mais perturbadores do planeta. Imaculada, de fato, dialoga bastante com essa obra britânica, principalmente no que diz respeito às crenças religiosas, que fazem as mulheres se submeter a uma série de regras rígidas, onde elas abrem mão de seus corpos que passam a pertencer a uma instituição. Tem uma cena em Imaculada que retrata isso brilhantemente. A Cecília é vestida de um jeito para se parecer com a Virgem Maria. As freiras, o convento como um todo, passam a tratá-la como um ídolo religioso, e a moça não está nem um pouco confortável com essa situação, presa ali em circunstâncias as quais ela nunca consentiu. A atmosfera do filme é sufocante, e esse climão pesado perdura até o final. Tem alguns detalhes sobre a trama que eu gostaria de comentar, e não há outra forma de fazer isso sem, infelizmente, entrar no terreno dos spoilers. Se você ainda não assistiu Imaculada, recomendo que você pule o trecho a seguir, acelerando o vídeo até essa marcação de tempo aqui. Pois bem, lembra quando eu disse que o longa-metragem oferecia um plot mais pé no chão, mas que para esse plot funcionar era necessário um pouco de suspensão da descrença? Então, é especificamente sobre isso que eu quero comentar aqui. Decisões criativas que se levam a sério demais e acabam atrapalhando a imersão. Ao invés de uma conspiração pró-capiroto, dentro do convento está rolando um plano ainda mais ambicioso, a segunda vinda de Cristo. Um dos padres, interpretado pelo Álvaro Morte, você vai reconhecê-lo de imediato, ele fez o professor na série A Casa de Papel, é um geneticista que conseguiu extrair o DNA de Cristo de um dos pregos utilizados na crucificação e, sem que as garotas saibam, está usando-as como cobaias em inseminações artificiais. E ele fala que vem fazendo isso há mais de 20 anos. Num determinado trecho, o filme mostra uma quantidade de fetos conservados em vidros, um mais monstruoso do que o outro, experimentos que deram errado. E o tal Casa de Papel acredita que com a Cecília, dessa vez, vai dar certo. E comprar esse plano do cientista louco requer boa vontade do espectador. E olha que eu não estou nem me referindo ao absurdo da clonagem, que, por incrível que pareça, acredite, já chegou a ser considerado de fato. Em 2010, um cientista búlgaro chamado Casimir Pop Constantinob se mostrou interessado em fazer um clone de Jesus Cristo. Primeiro, a partir de amostras de DNA encontradas no Santo Sudário e depois, a partir da orçada de João Batista, que, além de discípulo, era também primo de Jesus. Olha só que ideia de Jerico! Vou colocar o nome desse sujeito aqui na tela, caso você tenha interesse em pesquisar mais sobre essa bizarrice. O que me incomoda no filme não é a maluquice da clonagem, mas como a maluquice é mostrada na tela. O laboratório do cara é bastante arcaico e ele trabalha praticamente sozinho. Aí não, né? Por sorte, o longa-metragem tem fôlego suficiente para se manter após essa revelação. Embora Imaculada seja um horror predominantemente atmosférico, com um ótimo trabalho de fotografia, design de produção e trilha sonora, a obra não deixa de investir em jumpscares e na violência gráfica. O sangue escorre com gosto em alguns momentos. Quanto aos jumpscares, quem acompanha o canal sabe que eu não morro de amores por esse recurso narrativo e aqui eles atrapalham, porque são muito previsíveis. Porém, é compreensível a decisão de incluí-los, visto que a Sidney Sweeney tem uma fanbase bem jovem, uma parcela do público que gosta de tomar sustos. Por falar na Sweeney, enquanto a sua personagem carrega um bebê no ventre, a atriz carrega o filme nas costas. A interpretação poderosa e dedicada da jovem faz a trama soar relativamente cabível, sobretudo no terceiro ato, quando a Cecília dá a luz. Lembra daquele final em Pearl, a câmera fechada no rosto da Mia Goff, que se desmancha em lágrimas sem piscar? Aqui rola algo parecido, com a Sweeney entregando todas as expressões de dor, de tensão, de esforço que as grávidas fazem na hora do parto. Certamente esse filme vai colocar sua carreira num patamar ainda mais elevado. Não só por conta da sua performance, mas também por causa do final chocante e provocativo. Um desfecho corajoso que causou furor e polêmica na gringa, onde o filme já foi exibido. A comunidade católica nos Estados Unidos taxou a obra de degradante, pro-aborto, uma humilhação à Maria, Mãe de Cristo, entre outras cocitas más, como eu disse antes da vinheta. A distribuidora Neon, que não é boba nem nada, pegou esses limões e fez uma limonada. Divulgou um pôster com todas essas ofensas, todo esse apedrejamento, e atraiu atenção ainda mais para o filme. Aqui no Brasil, quem distribuiu longa é a Diamond Filmes, que espertamente agendou a estreia de Imaculada nos cinemas nacionais para o feriado de Corpus Christi. Obrigado por sua audiência, lembre-se do like maroto e me seguir nas minhas outras redes sociais. Tchau e até a próxima!